Estou lançando meu primeiro livro, O Amor como Revolução. Nesse livro, eu estou tratando de alguns temas que têm a ver com dispositivos de ódio e de violência na sociedade, especialmente no Brasil. O racismo, o fundamentalismo religioso e essa concepção militar armamentista de segurança pública. Também aborda a questão do desamparo humano, porque no limite tentam mostrar a tese de que o comportamento cheio de ódio, no fundo tem uma pessoa insegura diante da vida, da fragilidade, tem muito medo antes do ódio. Mas por que o amor como revolução? Porque se estes são dispositivos de ódio, é como se para a gente vencer estes dispositivos, o amor se apresentasse como efetiva e afetiva solução. Mas atenção, não o amor privatizado, excessivamente romantizado, o amor que fica apenas numa emoção momentânea. Não se trata disso. Eu tento mostrar, através de histórias e reflexões, batendo papo com o leitor, que o amor é uma atitude política revolucionária. Que o amor, mais do que mobilizar afetos, ele é uma decisão de vida. Ele impede processos de violência, ele substitui a vingança pelo perdão, Ele resgata a dignidade ou reconhece a dignidade de pessoas descartadas em função da desigualdade e das opressões. O amor sensibiliza o coração, amplia o olhar, areja a mente, estende a mão e coloca os nossos pés nos caminhos da paz. O amor é um fardo e uma liberdade. O amor é a humanidade na sua potência. O amor muda o mundo porque muda a família, porque muda o escritório, porque muda a empresa, porque muda a rua, porque muda o transporte público. O amor não romantizado, individualizado e privatizado. Mas o amor, como atitude, vai criando novos pequenos mundos, até que o grande mundo seja outro.